A saudade dos amigos e parentes que ficaram para trás aperta o coração. Nós, meus amigos, sempre, sabe, a gente com quem eu cresci, a gente com quem eu compartilhei toda a minha vida, é muito diferente quando a gente sai, porque não só é uma cultura completamente diferente, mas também é diferente porque a gente já tem uma vida aqui, sabe? Então, muita gente não tem essa bondade de se integrar em seu núcleo de amigos, de familiares. Os primeiros alunos imigrantes matriculados nessa escola de Goiânia chegaram em 2018. Em um mês, já eram 20 deles, do primeiro ano do ensino fundamental ao EJA, Educação de Jovens e Adultos. Os refugiados venezuelanos buscam fugir da crise do seu país. Em solo brasileiro, eles começam uma nova vida. O contato com o português, uma língua que a maioria não conhecia, é um desafio. Porém, para crianças e jovens, a facilidade de comunicação é mais rápida, principalmente se passam a frequentar o ambiente escolar. Nesta turma do sétimo ano, o aluno Ditson Bolivar só tem notas boas. Gosto muito da matemática, sou muito inteligente na matemática, gosto dos cálculos, minha matéria favorita. Na escola Monteiro Lobato, ao todo são 50 alunos matriculados nos três turnos. Solange Romero gosta da escola do Brasil, quer ser advogada. Para ser uma boa pessoa no meu país também, para ajudar minha família e para depois eu ter uma família. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a rede tem hoje 358 alunos imigrantes matriculados. Eles vieram da Venezuela, Bolívia, Colômbia, Haiti, Angola, Nigéria e Afeganistão. São crianças, jovens e adultos. O diferencial é que eles estudam muito, eles gostam muito de estudar, são sonhadores, têm sonhos e querem realizar esses sonhos. Para o melhor acolhimento dos estudantes estrangeiros, a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Grupo de Trabalho para Imigrantes, elaborou o e-book Linhas Guias, um material de apoio para o enfrentamento ao preconceito e à xenofobia. Ele veio para nos ajudar, principalmente, como receber esse estudante, esse imigrante, como fazer com que ele se sinta inserido na nossa escola. Então, ele veio para nos ajudar e muito. Xinguin Quirá é uma das estudantes venezuelanas que estuda aqui no Colégio Municipal Monteiro Lobato. Ela conta que depois de passar por outros países, foi aqui no Brasil que ela reconquistou o sonho de um futuro melhor. Eu morei no Peru três anos, morei também no Equador e em Colômbia. Minha mãe também já tinha morado lá em Colômbia, em Equador e em Peru. Quando a gente chega aqui, é diferente nesse sentido, porque você já tem esse tipo de integração, eu acho, com a gente, pela causa da diversidade aqui do Brasil. Tem um direito da identidade e você pode trabalhar e ter benefícios, igual que os brasileiros. Então, é muito mais fácil para a gente viver aqui. Música 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 Música